Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou fazer meu vídeo comparativo entre o Moto G5 Plus contra o Xiaomi Redmi Note 4X Então nesse vídeo vamos conferir toda a diferença entre o importado versus o nacional Ambos custam quase o mesmo preço, aqui custa R$ 700, aqui custa na faixa R$ 2000 Mas vamos ver a diferença no design inicialmente, aqui temos 8,5mm de espessura, conta 7,7mm do Moto G Aqui nós temos 165g de peso, conta 145g do Moto G Vamos ver o seu design, ambos tem acabamento em alumínio nas suas traseiras, nas laterais do Note 4X também Porém essa parte aqui é plástico, assim como no Moto G Mas ambos são bem construídos e bem bonitos Vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor Mas ambos os aparelhos são muito bonitos E na parte da tela dos dois aparelhos, ambos tem uma tela na resolução Full HD Mas o que muda é o tamanho Aqui temos uma tela de 5.5, aqui temos uma tela de 5.2 Aqui temos 401 pixels por polegada, conta 424 pixels por polegada Mas o que muda na prática, as duas telas são idênticas Não há diferença na sua definição, ambos tem telas muito boas O ângulo de visão, como é uma tela IPS LCD, é bom Vocês podem conferir Mas uma coisa que eu pude notar, a tela do Moto G, ela parece que tem cores mais vivas Pouca coisa, mas é E o brilho também, é pouca coisa mais forte Mas ambos tem telas boas E na parte da câmera dos dois aparelhos, aqui temos uma câmera de 12 megapixels Com autofoco dual pixels e uma abertura de 1.7 Aqui temos uma câmera de 13 megapixels apenas com autofoco E uma abertura de 2.0 Então vou deixar algumas fotos passando aí na tela para vocês verem melhor Primeiro o Moto G5 Plus e depois o Note 4X respectivamente Como vocês viram nas fotos, o Moto G5 ele apresenta uma qualidade melhor Mas o Note 4X nele não faz feio Mas o Moto G5 Plus ele é melhor inegavelmente Isso não temos o que discutir Vamos ver uma foto à noite que mostra bem o que eu quero dizer com isso Vamos dar um zoom lá longe Só para negir a sua definição Podemos ver que o G5 Plus está um pouco melhor Vamos ver lá nessa árvore aqui Se bem que estava em horários diferentes Mas dá para ver a diferença notável O G5 Plus ele conseguiu uma definição melhor Além de um melhor contraste, melhor equilíbrio de cores Enfim, a câmera do G5 Plus ela é melhor Mas o Note 4X ela não faz feio Mas então vamos falar da filmagem dos dois aparelhos Vou deixar um vídeo à noite passando com o G5 Plus para vocês verem melhor Ele tem um contraste bem equilibrado Cores bem vibrantes Uma qualidade bem bacana O Moto G5 Plus também tem uma qualidade bem fluida É uma boa câmera Como vocês viram a gravação de vídeo com o Moto G5 Plus à noite Ele consegue uma boa captação de áudio Melhor do que a do Note 4X E ele é bem claro também à noite Agora eu vou deixar um vídeo passando com o Note 4X no mesmo lugar para vocês verem Mas então este é o teste de filmagem com o Redmi Note 4X No qual ele tem uma câmera um pouco diferente se comparado com o Redmi Note 4 versão MediaTek O processador já muda tudo para o processamento de imagens Como vocês poderam notar, a qualidade do Moto G5 Plus é melhor Como eu disse, a captação de áudio é melhor Ambos os aparelhos gravam em 4K Ambos tem câmeras boas Porém o G5 Plus sai na frente Então vamos falar do hardware dos dois aparelhos Ambos contêm o mesmo hardware sendo o Snapdragon 625 Ou seja, octa-core 2 GHz e 64 bits Vamos virar aqui, senão o Neves vai morrer aqui, né? Mas enfim, aqui temos a GPU Adreno 306 Aqui também Aqui temos 2 GB de memória RAM E aqui temos 3 GB Ou seja, ele vai aguentar mais coisas abertas Mas no desempenho em jogos, basicamente é o mesmo Aqui não temos diferença Vamos bater ali para vocês verem o que eu estou falando Presta atenção na batida Agora vamos ver aqui em cima Que esse jogo, ele é muito pesado É ideal para testar jogos pesados Basicamente a mesma coisa Eu estou jogando um controle aqui Vou deixar o controle na descrição do vídeo Funciona totalmente no Android Mas enfim, vamos falar da velocidade abrindo aplicativos Em jogos, não vai ter aquela diferença considerável Mas na questão de aplicativos abertos Aí vamos ter diferença Então vamos começar abrindo o Facebook Note 4G sai um pouco na frente Bom, ele vai ter um fôlego um pouco melhor, né? Como ele tem 3 GB de RAM Enquanto o Moto G5 tem 2 GB Mas aqui não temos uma diferença considerável Um pode abrir mais rápido que o outro E assim vai É basicamente o mesmo hardware Não temos o que discutir nessa parte Abre o CPU-Z Só para nós confirmar Como vocês podem conferir Basicamente é o mesmo hardware A velocidade vai ser bem equivalente Mas na questão da memória Aqui temos 32 GB E aqui também temos 32 GB Aqui temos versão com 64 GB Mas enfim, vamos falar sobre o sistema dos dois aparelhos Ambos rodam Tudo de boa Nenhum dos dois aparelhos vai ter dificuldade com aplicativos Mas na questão do sistema dos dois aparelhos Aqui temos o Android 7.0 Enquanto aqui temos o Android 6 Ele vai ser atualizado para o Android 7 em breve Com a Y9, que é a interface dele Essa interface da Xiaomi Que é bem diferente do Android puro Aqui temos o Android puro, né? Vocês podem conferir Você faz assim, abre os aplicativos Essa é a interface aqui da barra Enquanto a MIUI é tudo na tela inicial Mas é um Android bem legal também de ser usado Em breve será atualizado para o 7 Então vamos falar da bateria dos dois aparelhos Aqui temos a bateria de 3000 mAh Aqui temos a bateria de 4100 mAh Os números dizem por si só Aqui aguenta cerca de 8 horas e 50 minutos Reprodução de brilho com vídeo no máximo Wi-Fi ligado E som no máximo Enquanto o Note 4X no mesmo uso Ele vai durar 12 horas No mínimo ele vai fazer 10 horas É uma bateria surpreendente Uma diferença considerável Aqui ele vai aguentar um dia de uso intenso Uso moderado Enquanto aqui ele vai durar dois dias de uso moderado Uma diferença a ser levada em conta E já na questão das conexões Aqui temos o Wi-Fi, 3G, 4G, dual chip, GPS, KGPS e GLONASS Ambos têm basicamente as mesmas conexões Não há diferenças Mas já na questão do carregamento Aqui temos o carregador Turbo Power Que vem embarcado na sua caixa e carrega em 1 hora Aqui o carregador convencional Demora 2 horas para carregar Mas pelo menos aguenta mais Mas já aqui na questão dos sensores Aqui temos o digital Na sua parte frontal Enquanto o Note 4X fica na sua parte traseira Desbloqueou bem rápido Aqui temos o infravermelho Aqui temos o acelerômetro, giroscópio e luz E já na parte do áudio dos dois aparelhos Vamos escutar o seu som O alto-falante fica aqui Então vamos ver no Moto G a sua qualidade de áudio O alto-falante é frontal Qualidade do máximo Eu já notei diferença Vocês notaram? Como vocês puderam escutar O alto-falante do Moto G Ele parece que possui mais graves É um alto-falante mais fiel à realidade Gostei mais desse alto-falante Mas não aqui que seja ruim Decepcionante É apenas razoável O Moto G 5 consegue um alto-falante um pouco melhor Então a conclusão desse comparativo Como vocês viram O G 5 Plus Ele se sai melhor na sua câmera Tanto traseira como frontal Ele consegue ter uma definição um pouco melhor O seu design Ele tem um nano revestimento contra respingos de água O brilho da sua tela Eu achei mais forte E mais saturado Eu gostei mais dessa tela O áudio frontal é um pouco melhor Enquanto o Note 4X Ele tem um hardware um pouco melhor Temos 3 GB de memória RAM Temos sensores a mais Temos o infravermelho Para nós ligar a TV por aí Também temos a bateria Que dura 12 horas de uso intenso Conta 9 horas de uso Uma diferença considerável Mas também temos um empate Na questão do sistema Das conexões Do design Que é questão de gosto Aí temos um design mais conservador Mas basicamente Esse é o meu comparativo Entre o nacional Versus o importado O link de compra do importado Estará na descrição do vídeo Para quem tiver interesse Aqui custa na faixa dos 700 reais Já com taxas Enquanto o G 5 Plus Ele custa na faixa de mil reais Uma diferença considerável né Mas o link estará na descrição Para quem quiser Então basicamente Esse é o meu vídeo comparativo Entre o G 5 Plus Versus o Note 4X Então se você curtiu o vídeo Já sabe né Deixa aquele like para o acompanhamento Inscreva-se aqui no canal Para não perder nenhum dos novos vídeos Curta a nossa página no Facebook Para não perder nenhuma tirinha Sobre smartphones Entre no nosso grupo no Facebook Para não perder nenhum cupom de desconto Para aparelhos importados E até a próxima Good one Yep That was a good one E até a próxima E aí E aí E aí